Olá! Estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje, gente, olha que gostoso! Hoje nós vamos falar do Outubro Rosa e estamos trazendo para vocês a Educatus Desenvolvimento Humano. Já ouviram falar? Quem vai falar dela para nós é seu sócio diretor, Nelson Guedes, né? Educatus Desenvolvimento Humano. Eu já vou pedindo logo aqui a número 3, a geral, que eu gosto, porque assim aparece eu e o Nelson. Nelson, muito obrigada por estar aqui com a gente, no Olhar Especial. É um prazer, agradeço o convite e poder compartilhar um pouco do que nós estamos fazendo na tentativa de minimizar a dor de milhões de mulheres. E nós optamos usar um teatro educativo, né? Desde 2015 que estamos aqui trazendo esse espetáculo que tem agradado, por isso que continuamos com ele. Pois é, gente, olha que interessante, né? A Educatus fez uma comédia onde se fala da prevenção do câncer de mama, né? Mas a gente vai já, vamos fazer o seguinte, vamos já chamar um pedacinho para vocês verem? Vamos colocar. O que é que se fala da prevenção do Câncer da Pются do Câncer da Pública? O que é que você acha? O que é que você acha? O senhor sabe? Eu acho que você não sabe? Eu amo, eu acho que você não sabe? Eu amo. Se toca, se toca, se toca, se toca. Se toca! Gostaram? Pois é, eu achei demais essa ideia, mas eu quero já, eu fiquei curiosa, eu queria que você falasse para a gente, Nelson, como é que nasceu a Educatus? Bom, a ideia vem já de 2013, quando eu e a minha mulher, minha sócia, ela é dentista e nós decidimos em conjunto em trabalhar com a área da odontologia preventiva. E o teatro veio com já uma ideia que eu sempre gostei de teatro, já fiz teatro acadêmico na época da minha graduação, foi lá que eu criei o gosto, mas como aluno de psicologia, que é a minha área. Pois é, você é psicólogo, né? É, eu sou psicólogo e, mas nunca pensei em ser ator, e como eu não sou, né? Tá. Aliás, nem pensei em ser um roteirista, e hoje eu sou. Hoje eu me chamo de rapper também, porque tem esse rap que eu também compus falando. Foi você também, eu achei que você tinha... Sim, eu só não fiz a coreografia, porque eu não sou da área, então, mas escrever, eu já venho a minha, esse meu gosto, até por vir da educação, eu atuei muito tempo na área da psicologia, na educação. Aliás, eu acho bom a gente falar, né, para o nosso telespectador, você se formou em psicologia, aí você foi para a área de clínica, aí você saiu da clínica. E aí eu acabei indo para a academia, né, fiquei 15 anos como professor universitário. Olha só, em que universidade você... Em algumas, né? Eu comecei como professor no Mackenzie, também atuei alguns anos na Iambi Morumbi, na Unger, em Guarulhos, e depois eu desacelerei um pouco, eu continuei como professor num curso de MBA. Mas aí veio a ideia, eu me sinto ainda com toda capacidade de produzir, e eu pensei em alguma coisa que me desse muito prazer de fazer. Então, eu acho que todo o tempo da minha experiência, que a gente vai acumulando, eu comecei a olhar para a questão da saúde no ambiente corporativo. Tá. Porque foi de onde eu fiquei a maior parte da minha vida, trabalhando em recursos humanos. E essa minha... esse ambiente que para mim é familiar, eu comecei a pensar em levar alguma coisa que pudesse falar numa linguagem apropriada, e despertar o interesse das pessoas pelo cuidado com a saúde. Então, essa é a preocupação da Educatus. É olhar para a saúde, né? Quando a gente cuida da saúde, a doença acaba sendo algo que a gente está afastando, né? Olha que interessante, gente, isso, né? Eu nunca tinha parado para pensar, mas é isso. Normalmente, a gente pensa muito na doença, né? E quando vem alguma coisa, tudo bem, a gente se previne, mas quando vem alguma coisa, você vai atrás. E você está falando da gente pensar diferente. Sim. É a prevenção mesmo, né? Que eu acho que é incrível a prevenção. Eu queria já chamar o site do Nelson, né? Da Educatus, para a gente mostrar quanta coisa a Educatus tem, gente. Olha só que interessante. De tudo que você tem, você tem nutrição, odontologia, preventiva. Nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Nós temos ações através de... Teatro é uma das ferramentas que nós utilizamos. Eu costumo dizer que nós não somos uma companhia teatral. Mas eu acredito muito nessa linguagem de teatro como um meio educativo. Então, nós temos palestrantes... A parte lúdica, né? É, eu utilizo muito a questão do lúdico e do humor, né? Olha que interessante. Várias coisas diferentes. Nós abordamos temas como o câncer de mama, que é essa peça. Que hoje nós vamos falar sobre isso. Isso. E outras, câncer que também afeta os homens, a gente... Câncer de próstata. Criamos essa outra peça. E falamos também de DSTs. Eu estou usando o teatro, né? Que legal. Sobre alcoolismo, tabagismo, né? Ah, é? Também. Diversificamos. Essa eu não sabia. Alcoolismo, tabagismo, não sabia. Porque uma das bandeiras do Olhar Especial também é a dependência química. É, nós usamos... Não só do Olhar Especial, mas da TV Osasco, né? A gente tem uma grande preocupação com os nossos jovens, né? E a gente tem que falar disso. As empresas nos procuram muito pedindo para fazer a CIPAT, né? Por isso que esses temas acabaram entrando no nosso mix, né? Nossa, mas tem muita coisa no seu site. Olha só, gente. Vale a pena todo mundo olhar. Vamos dar o site. Por favor, Nelson, pode falar. www.educatus.com.br Aí, eu queria que você falasse mais da sua empresa para a gente, da Educatus. Então, a ideia começa, como diz, o processo criativo nada mais é do que aproximação de ideias, né? Então, eu comecei a refletir nisso, de pensar em formas que pudessem atingir as pessoas. Sempre no sentido de trazer informação e conscientizar, sensibilizar para a consciência, para conscientizar da importância de cuidar da saúde, né? De olhar para a saúde. E aí, nós temos, inclusive, trabalhamos com técnicas orientais, da medicina chinesa. Olha que interessante. Nós levamos, hoje a gente vive num mundo extremamente estressante, né? Onde as pessoas não tem tempo de olhar para aquilo que é o seu maior patrimônio, que é a própria vida, né? A saúde, né? A saúde é a vida. Então... E ficar bem, né? E ficar bem, então... É, a gente vem trabalhar e está bem com tudo, né? E aí, eu vi que você tem uma série de coisas. Você tem lá nutrição, você tem orientador físico, você tem uma coreógrafa, coachings, né? Nós temos, na parte da... Nós trabalhamos por projeto, né? Educatus trabalha por projeto. Cada projeto, a gente estrutura a equipe de acordo com o que nós vamos desenvolver. Então, seja para falar de uma campanha interna sobre alimentação saudável, né? Sobre sustentabilidade no prato, seja para falar... Olha que interessante. Sustentabilidade no prato. Coloca o número 2, a câmera, para mostrar mais o Nelson, gente. Isso. E, é, isso é um... Sustentabilidade no prato. O que quer dizer isso? Pois é, você vê, nós temos a nossa associada, que é nutricionista. Aliás, todos os associados nossos, eu costumo dizer que são masters, né? A gente tem consultores masters, que são pessoas que estão em plena capacidade produtiva e traz uma larga experiência. E aí, vem somar com a gente para desenvolver esses projetos e oferecer, seja no ambiente corporativo, seja também nas escolas. No particular também? Que a gente atende escolas, muitas escolas. Ah, tá. Por isso que eu vi lá uns projetos que você tem. Sim, sim. Até contação de história, além dos teatrinhos. Exatamente, é. Tá. É sempre falando sobre alguma coisa que vai afetar a nossa consciência como cidadão, né? Tá. Então, nós temos temas específicos, a gente tem uma equipe de roteiristas, a gente tem diretor teatral, nós temos figurinistas. E temos um grupo de atores e atrizes que nós trabalhamos com profissionais, né? São pessoas que já têm tarimba do palco, então já fica fácil a preparação. E, então, à medida que a gente vai estruturando um determinado projeto, nós trazemos para compor a equipe aqueles que têm a ver com aquilo que vai ser entregue lá para o nosso cliente, né? Nós fazemos essa, temos esse cuidado e trabalhar, eu chamo o trabalho do alfaiate, né? Sob medida. Embora tenha temas que são muito pontuais, como o câncer de mama. Isso, agora eu queria, vamos focar agora no câncer de mama. No câncer de mama. Como é que foi essa ideia, esse nome, essa peça? Ou tu te arriscas, ou tu se tocas. É, ou tu arrisca, ou tu se tocas. Olha que nome legal, gente. Mas tu se tocas no sentido duplo, né? Porque ela se toca aqui, né? Se toca, se toca, né? A corda, né? E se tocar é porque vai falar sobre a importância do autoexame e realçar a importância do exame clínico que tem que ser feito. Então, tudo, são informações que é passada dentro do ambiente, né? É um ambiente que acontece, é três domésticas que se reúne informalmente, lógico, porque é no horário de trabalho. Enquanto seus patrões estão fora de casa, elas reúnem para bater um papo. Aliás, vamos falar do nome delas, que eu achei uma graça também. Florinda Tulipe Rosália. Vamos, vamos mais uma palhinha, gente? Mais um pedacinho da peça, que deu vontade de assistir inteira mesmo. Olha só essa parte. O relógio está andando, e o dia está passando, tem o dia, tem o dia, tem o dia, tem o dia. E você já acabou, mas um dia, tem o 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 dia. Vem abril, depois vem maio e você não se tocou Se toca, se toca, se toca, se toca Se toca, se toca, se toca Se tua fila, tua risco, tua risco, tua risco Se tua fila, tua risco, tua risco, tua Se você também falhou, vem a costuma de ter Se você não se tocou, se você não se tocou Se toca, se toca, se toca, se toca, se toca Se tu vacila, tua risco, tua risco, tua risco, tua risco Se tu vacila, tua risco, tua risco, tua risco, tua risco De pé agora, de pé Vocês, eu vou falar, eu vou repetir, tá? Olha lá, solta Mostra a visão, hein? Quebra assim, ó, ó, ó Se tu vacila, tua risco, tua risco, tua risco, tua risco Se tu vacila, tua risco, tua risco, tua risco Se tu vacila, tua risco, tua risco, tua risco Se tu vacila, tua risco, tua risco, tua risco Se tu vacila, tua risco, tua risco Se tu vacila, tua risco, tua risco, tua risco E você estava me dizendo que você já teve um retorno, um feedback muito legal de um dos lugares que vocês foram. Nós começamos em 2015, foi o ano que a gente lançou essa peça. Aliás, você falou que lançou num lugar, num congresso, não foi? Foi no congresso da BQV, a Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Olha só, que importante. E esse congresso a gente apresentou essa peça. E em 2015, eu lancei sem saber como seria a reação do mercado, sem saber se daria continuidade. Porque como é no outubro rosa, as pessoas vão falar em outubro rosa e acaba... É muito raro fora dessa época. Acontece acidentalmente ou eventualmente no mês de março, por ser mês da mulher. Mas é... Tanto é que nós trabalhamos com dois elencos no outubro. Enquanto um está aqui, o outro viaja. A gente está agora, a semana que vem, lá para o Paraná, para o interior. Você falou que foi para Brasília. Então, o outro vai lá para o Rio, enfim, para o interior de São Paulo. Olha que bacana. A gente viaja muito. Tá. Nessa época, é uma época que mobiliza todo mundo, né? E aí, em 2015, quando nós lançamos, Maristela, um cliente nosso aqui em Jundiaí, uma empresa multinacional, esse foi um feedback que me tocou muito, porque aí me permitiu pensar quantos outros também acabaram sendo tocados a partir de uma peça teatral. Ligou o gerente do RH, dessa empresa, umas duas semanas depois. Ó, Nelson, eu queria compartilhar com você, porque uma funcionária nossa, depois da peça, ela ficou uma encafifada e marcou uma consulta médica. E aí, ela descobriu que estava um nódulo no início, né? Um tumorzinho já em fase inicial, porque o tumor, o câncer não dói, é uma doença silenciosa. E quando a dor surge, é porque já está avançado. Certo. E isso, para mim, não tem o que paga. Porque eu falei, eu me lembrei de uma história, não sei se você já ouviu, a história do menino que está jogando estrela para o mar. É. E é uma historinha que eu contava até em aula para alunos, né? É. E o menino está numa praia, um monte de estrela que o mar jogou na areia, e ele pegava a estrela e devolvia para o mar. Tá. E nisso, passou um senhor, olhou o menino fazendo aquilo e falou, o que você está fazendo aí, menino? E o menino olhou e falou, você não está vendo? Eu estou jogando a estrela, devolvendo para o mar. Tá. Ele falou, mas olha quantas estrelas tem só nessa praia, imagina no mundo afora, quantas estrelas estão na areia e morrem na areia. Que diferença faz, né? Você jogar e você... Aí o menino pegou uma estrela e mostrou para o mar. Tá vendo essa estrela aqui? E jogou. Aí ele falou, para essa eu fiz a diferença. Ah, que lindo. É que nem a historinha do beija-flor, não é? Pois é. Do incêndio. Todo mundo está incendiando e ele vai no biquinho dele e levar aquela aguinha para o incêndio, né? Eu também acredito nisso. Que nós podemos fazer a diferença nas mínimas coisas, né? E a forma que eu encontrei a usar uma comédia, da maneira mais fácil de atingir o público, com personagens do dia a dia, diversos personagens, eu me inspirei na minha vida pessoal. É? É, então, e aparecem, são citados, né? A minha preocupação era como que... Uma delas tinha que ser o fio condutor para trazer a informação. E essa uma é a Florinda, né? Ela que teve o câncer? Ou não? Porque uma delas teve o câncer, né? Essa atriz não está mais, né? Ah, essa não está mais. Não, ela não está. Mas a personagem, que eu estou falando da Florinda, ela tinha que ter alguém que trouxesse informação nessa reunião informal, no cafezinho, onde ela se reúne para fazer fofoca, para falar do condomínio, do grupo das outras, porque tinha vários grupos no prédio, né? Que se reúne. E aí ela vem, ela trabalha para... A patroa dela é uma médica. Ah, e ela traz a informação? É, isso é uma sinopse que eu estou dizendo. Porque a médica sabe que essa Florinda, que é essa personagem, tem um filho que tem um grupo de rap na comunidade onde ela mora. E aí a patroa perguntou, ó, seu filho, pede para ele falar comigo, que ele trabalha com música. E aí a ideia era a patroa pedir para ele compor uma música para usar numa campanha na empresa onde a médica trabalha. E aí vem a informação, porque ela começa, a patroa entrega uma cartilha que vai usar na campanha, e aí ela começa a perceber que aquilo tinha, estava se referindo a ela por ser mulher, e é o grupo maior, o índice de mortalidade é muito grande. Quanto que é hoje? Esses dados todos são passados na peça, tem uma estimativa de a cada três minutos uma mulher morre vítima do câncer no mundo. E no Brasil a doença, a segunda doença que mais mata é o câncer de mão, é o que que pode fazer esse roteiro, assim, há umas ideias muito equivocadas. Por exemplo, ah, câncer de mama só dá em idoso, ou só dá em pessoa rica, isso aí é doença de rico. Ou então, assim, ah, eu não vou pegar essa doença, como se fosse transmissível a doença. Então, ela começa a trazer essas informações, até uma lá, uma hora fala, ah, já ouviu falar no câncer, no outubro rodo, ah, já ouviu falar, é, que fala da AIDS, né? Eu falo, não, não fala da AIDS. Então, é muita desinformação. Tá. E aí, à medida que vai tendo essas informações inadequadas, a Florinda vai corrigindo as amigas, e vai, e aí elas pedem, mas então ensina, como é que é o autoexame? Ela fala da mamografia, da importância de fazer mamografia. No banho, de se tocar. Ela ensina, ela usa de forma bem didática, pega um melão, que ela vai fazendo um melão, e as duas, as outras amigas vão fazendo o autoexame. E a plateia, por consequência, vai entendendo, pelas explicações que ela fala de fazer na frente do espelho, né? E que hoje, que se você tem, no caso da família, hereditariedade, exige que a mulher mais cedo comece a fazer a mamografia. É, todo ano é necessário, na minha família tem, eu tenho que fazer, minha avó, minha tia, tiveram, é. 80% das mulheres, isso é dado do Inca, identificam 80% acidentalmente, porque toca e descobre. Sim. Mas não porque ela tem já uma disciplina em fazer o autoexame todo mês. Tá. É por acidente, e aí não se sabe, aí vai descobrir, às vezes já faz tempo que tá aquilo desenvolvendo, e aí quando ela procura... E tem cura, né? E tem... Foi no comecinho, tem cura. Quando ela não come, é 95% a chance de cura. Olha, gente, 95%, é bastante, vale a pena se tocar, viu? Vale a pena, tem que se tocar, tem que se tocar. Tem que se tocar, é isso mesmo. E por isso, nós já, de 2015 pra cá, mais de 5 mil pessoas já nos assistiram. Tá. E esse ano tende a aumentar, e nós vamos manter, porque as pessoas estão pedindo, e pra gente é um prazer poder levar essa mensagem da forma lúdica, né? De uma maneira bem descontraída, agradável, numa linguagem acessível. Uma interação com a plateia, né? Que a gente percebeu a plateia interagindo, né? Da quarta parede, a gente tira no final e interage direto com a plateia. Então, estamos à disposição pra levar essa mensagem aonde quer que seja. Mas que bacana. E nós já passamos o contato, viu, gente? É só entrar no site, né? Estamos à disposição. Mas eu vou aproveitar aqui também, eu quero agradecer aqui, gente, a todas as TVs comunitárias que levam esse programa até você, viu? A nossa Acesp, Associação das TVs Comunitárias, nosso presidente Fernando Mauro, toda a equipe, o pessoal da ABCcom, a RGO aqui que nós estamos passando nesse momento pra nove cidades. Já estamos aqui, mas ainda dá pra falar mais um pouquinho. Eu quero que você conte mais aí, ao longo desse tempo, assim, o que mais te emocionou com esse contato humano, com esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Que o educado está fazendo. É poder perceber, assim, a importância de levar informação. Eu acho que isso é o que me toca, o que me move. Que importante que é isso, né? A construir uma equipe multidisciplinar de pessoas que conseguem entender o significado da nossa proposta. Então, nós trabalhamos com pessoas do bem. Então, esse é... Isso é fundamental, né? E pessoas que se doam. É. Então, é importante, assim, no caso da peça, né? A gente tem um elenco grande, temos de atores, de atrizes, temos diretor teatral. Então, assim, a alegria com que eles percebem... O retorno. Na maioria trabalham com teatro, mas entretenimento. Tá. O nosso teatro é entretenimento, mas educativo. Então, eu não consigo desvincular as coisas. Eu acho que tem que trazer sempre uma mensagem. Uma informação. E que as pessoas... Leve uma reflexão, né? Que leve uma reflexão. A partir da informação precisa, uma informação correta. Tá. A gente tem a preocupação, a gente tem assessoria de médicos que pode... Que sempre olha as informações antes de a gente levar ao ar, né? Levar a peça ou a palestra, mas sempre tendo o crivo de um profissional especialista no assunto. Mas que inovador, né? Eu tô muito feliz de estar aqui com você, tá podendo passar, né? Pra vocês toda essa mensagem, mostrar outras formas, né? Que a gente... Às vezes a gente nem sabe que existe. Eu achei a sua empresa muito inovadora, né? Parabéns. Obrigado. E eu gostaria que você deixasse aí as suas mensagens pro nosso tempinho que tá acabando. Eu agradeço a atenção de todos, né? De poder... A oportunidade que estão dando a gente de falar sobre o nosso trabalho. E colocar à disposição, né? Seja lá por uma escola, que a gente trabalha também com os pequenininhos, né? Falando sobre alimentação saudável, sobre o cuidado com o planeta, de sustentabilidade, falando de saúde. Os dentes, né? Nós atendemos uma ONG aqui em Carapicuíba, escolas que eles mantêm uma ONG, uma dote de saúde. Eles sempre chamam a gente. E nós levamos essa palestra, que é teatralizada também, com Glauze e dentista no meio da cena, né? Dando as informações. E é isso. A mensagem é sempre positiva. Porque temos que celebrar a vida com saúde, né? É isso mesmo. Somos programados pra viver 120 anos. E por que alguns partem tão antes disso, né? Assim, nós temos uma capacidade do nosso organismo ser preparado pra durar tanto mais tempo e interrompe muitas vidas que poderiam ser poupadas, né? Do desastre, no meio do caminho. E essa é a nossa tentativa, de jogar a estrela, devolver pro mar. A vida. Verdade. Isso mesmo. Muito obrigada, Nelson. Obrigado. Por estar aqui com a gente. Muito obrigada a todos vocês, viu? Obrigado.